Pode derramar uma cura que me xunga Quando precisa de uma cura de Deus Nessa noite levanta a mão Oh, aleluia, querido, faça com uma mulher Do fluxo de sangue nessa noite Oh, pra cansada, meu, seu querido, aleluia Ela teve que tocar nas vestes do Senhor Jesus Talvez você está aqui nessa noite, querido, preocupado Mas toque nas vestes do Senhor Jesus Oh, como a mulher do fluxo de sangue tocou Oh, o cego de Jericó, querido Pra alcançar a vitória Ele teve que clamar ao Senhor Jesus Talvez ele ficasse quieto ali no teu canto Talvez ele não tomasse atitude, aleluia Talvez ele não teria recebido a tua bênção Mas sabe o que ele fez pra receber a vitória? Para receber a cura, querido Ele glorificou, aleluia Ele gritou, aleluia Jesus, filho de Davi, vem misericórdia de mim E pra você alcançar a tua vitória nessa noite, querido Basta apenas você abrir a tua porta e adorar Basta apenas você abrir a tua porta e clamar, aleluia Clame o sangue de Jesus que está neste lugar Clame ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar Chamava na bachulha Eu sei que ele vai derramar uma cunha que vai te ligar nessa noite Deus que diz que está curando aqui nessa noite Olha pro teu irmão neste momento E fala assim pra ele, meu Deus vai te pegar nessa noite Oh, chamava na bachulha Abraça o teu irmão, aleluia, nessa noite Oh, aleluia Profetiza a vitória Abraça o teu irmão, aleluia, nessa noite Milagres por Pedro e João Paralítico na morte, salva medial Com autoridade Pedro e João Deus o homem pulal Aleluia Deus está no controle, tem o controle remoto espiritual Ele abre o portão, automaticamente Ele abre o portão, binds e liberante Ele abre o portão, altamente Ele abre o portão, atura medial Ele abre o portão, abriva-se Pegá os seus pés ou mesmo as suas mãos Coloei que morre a cobra Porque nas suas venhas Coloei do sangue cheio de unção Esse sol vem com a loucina, a glória Deus que adora ele ao Jesus O homem é avisado, promete ser bem real E constrói uma área pra viver Deus é ele, e hoje ele fala com você Deus vem com você, pode glorificar Deixa Deus te ligar, como vai te mover Deus vem com você, você fala o som Hoje Deus vem com o milagre, não vai ser Deixa Deus te ligar, deixa Deus te ligar Deixa Deus te trabalhar, concordar É só glorificar, é só glorificar Que o milagre vai acontecer, deixa Deus te ligar Deixa Deus te ligar, deixa Deus te ligar Deixa Deus trabalhar, concordar É só glorificar, é só glorificar Que o milagre vai acontecer Deixa Deus te ligar com você Seu escravo um jovem, tem um jovem Revolta o Espíritu, ele abre o portão Automaticamente, pra ver A verdade na tua vida Pode ver a cobra perigosa Vigar nos teus pés e o mesmo as suas mãos Porém quem morre agora Porque nas suas veigas Correm os santos e cheios de Nós não vamos ver a morte O homem que Jesus é o mesmo as suas mãos É só glorificar, é só glorificar O homem é o cristão O homem que se sententa E constrói o mar, cantando e vir Deus é livre, hoje em casa com você Deus vem com você Pois foi obrigado, deixa Deus te ligar Temos lá que morrer, Deus vem com você Receba o som, o amor, Deus te ligar Deixa Deus te ligar, deixa Deus te ligar Deixa Deus trabalhar com poder É só glorificar, é só glorificar Que o milagre vai acontecer Deixa Deus te pegar, deixa Deus te usar Deixa Deus trabalhar com poder É só glorificar, é só glorificar Que o milagre vai acontecer Deixa Deus te pegar, deixa Deus te ligar Deixa Deus trabalhar com poder É só glorificar, é só glorificar Que o milagre vai acontecer Deixa Deus te pegar, é só glorificar Deixa Deus trabalhar com poder Eu só vou ficar, eu só vou ficar, prima, vai acontecer Deixa Deus virar você Deixa Deus virar você Deixa Deus virar você Não vai acontecer